Olá, eu sou a Ká, e no vlog de hoje eu vou levar vocês comigo pra fazer harmonização facial. E eu sei que quando falo em harmonização facial, a maioria das pessoas já pensa naqueles rosto quadradão e boca de pato e essas coisas horríveis. E não, gente, não. Não vou ficar assim. Até porque eu vou fazer... Pra quem já acompanha aqui há algum tempo sabe que eu já fiz preenchimento labial. Já fiz duas ou três vezes. E eu sempre faço com a Raíssa. Eu conheci o trabalho dela através de uma conhecida, eu vi o resultado, gostei, comecei a seguir a Raíssa nas redes sociais. E aí fui acompanhando o trabalho dela e quando eu decidi fazer em mim, como eu já sabia os resultados dela, eu resolvi fazer com ela. Então por isso que é muito importante você escolher um bom profissional pra atingir o resultado que você queira. E o trabalho da Raíssa eu já gostei porque são resultados muito naturais, tá? Ela não faz... Nem se você chegar lá implorando pra ficar com uma cara artificial, ela não vai fazer. Porque ela tem noção do que vai ficar bom ou não pra você. Então esse é o principal motivo de eu sempre fazer com ela e de eu confiar muito nela. Porque eu sei que ela não vai fazer nada em mim que não fique bom, que não fique natural. Eu vou colocar o Instagram dela aqui embaixo, porque aí vocês podem ver os resultados. Eu sou, tipo assim, viciada toda vez que eu falo pra alguma amiga, tipo, Ah, eu vou fazer preenchimento, ah, eu vou fazer rinomodelação. Aí a galera fala, nossa, mas o que é isso e tal? Eu abro o Instagram da Raíssa e fico mostrando, meu, olha esse antes e depois. Perdi a conta de quantas pessoas eu já passei o Instagram dela só pra ficar mostrando antes e depois. Porque eu acho muito satisfatório, gente. Dá muita diferença, eu juro. E aí, eu vou fazer dois procedimentos que fazem parte da harmonização facial, que é preenchimento labial. Eu faço geralmente de meio em meio ano, que é o tempo que dura no meu organismo, tá? Mas, dessa vez eu acho... Não sei, eu tô decidindo ainda. Eu acho que eu vou colocar 2ml na boca. Eu sempre coloco um, que fica bem naturalzinho. Mas acho que eu vou colocar dois na boca e um no nariz. Eu vou fazer rinomodelação. Que, pra quem não sabe, é como se fosse uma rinoplastia sem cirurgia. Então, eu quero empinar um pouquinho o nariz e deixar ele mais retinho. E aí, eu vou botar ali o antes e depois, pra vocês verem e acompanhar todo o processo. Queria pedir desculpa pela minha cara de acabada, mas é porque eu nem me maquiei e tal. Porque, chegando lá, tem que tirar tudo pra, né, esterilizar e, enfim, fazer todo o procedimento. Então, nem vou me arrumar muito. Depois eu mostro o meu lookinho que eu coloquei. Que meu lookinho tá bem patricinha. E aí, agora eu só vou almoçar. Vou esperar o William chegar aqui em casa. E vocês que acompanham o canal já conhecem o William, meu cameraman. Coitado, ele me acompanha em tudo. As outras vezes que eu fiz, ele também foi junto. E aí, porque ele vai gravar lá pra mim. Vai ficar acompanhando todo o procedimento pra compartilhar com vocês. E aí, a gente vai pra lá. Tô muito ansiosa, gente. Eu tô muito ansiosa. Eu fiquei a semana inteira sem dormir direito. Porque eu tava ansiosa pra fazer. E aí, depois eu venho comentar com vocês sobre questão de dor, de recuperação, de preços, dessas dúvidas que vocês têm. Depois eu volto aqui. Depois do procedimento pra conversar com vocês. Mas, assim, eu já vou adiantando. Eu sou bem medrosa pra agulha. Eu passo mal tirando sangue de desmaiar, assim. E pro preenchimento, nunca passei mal, nunca senti dor. Sempre foi muito tranquilo. A agulha da anestesia é bem fininha, então ela dá as anestesias aqui. E depois você não sente mais nada. Você não sente o preenchimento em si. O nariz eu nunca fiz, então eu vou poder dizer pra vocês hoje como vai ser. Mas acredito que seja tranquilo também. Eu só vou ficar com a cara, provavelmente, inteira anestesiada, né? Porque eu vou fazer boca e nariz. Então, eu que lute. Pra depois vir falar aqui com vocês. Mas a gente dá um jeito. Então, bora parar de enrolação. E vamos pro vídeo. Gente, agora eu vou tomar esses dois comprimidinhos. Que, se eu não me engano, é pra ele não me inchar muito. Mas eu posso estar enganada. Mas ela sempre dá os dois comprimidinhos pra tomar. Vou pegar o copo de água ali. Olha que passa bonita. E vou tomar os comprimidos. Estamos aqui esperando. Eu acho que leva uma meia hora pro remédio fazer... O remédio fazer feito. Eu tava a reação do William comendo uma tâmara de Dubai. Não sei nem abrir o negócio. Hum, parece boa, hein? É boa? Hum, vou levar uma. Vou botar na minha bolsa. Ó, tá ali a tâmara. Eu sempre fico tremendo. Mesmo que eu não esteja com medo. Eu fico, tipo, na porta fica... Mas eu fico, é da anestesia, você acha? A anestesia teve... Tchau, tchau! E aí... Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí... Tchau, tchau! Gente, acabei de sair daqui, eu não consigo falar direito Tô com um gelinho que ela me deu Olha que bonito esse gelo Pro nariz, porque o nariz ele provavelmente vai inchar bastante Coloquei 2ml na boca Eu não consigo me dar a bateria 2ml na boca e um nariz Agora eu vou na farmácia comprar remédio Pra ver se ele incha um pouco menos Que eu tenho aniversário amanhã Fomos na farmácia Não vou mostrar qual foi, porque não tá me patrocinando Comprei o remédio que ela me indicou Pra desinchar minha boca Minha boca não, pro nariz Eu tô falando toda desengonçada, mas Eu tenho que tomar de 12 em 12 horas pra o nariz desinchar E agora a gente tá esperando Uber pra ir pra casa Olha a assistente, guarda pra mim Gente, eu nem cheguei a mostrar pra vocês meu look O Robert Pattinson Calça preta, colardinho do meu tio Ai, Guilherme Guilherme Quase que a gente foi pro térreo E é isso aí A mulher esperando o elevador e a gente mostrando o look Gente, cheguei em casa Como vocês podem ver Tá bem Vermelho aqui Tá vendo que tá ficando roxo? E o nariz é normal Ela falou que vai inchar bastante Então esse não é o resultado final do meu nariz Porque ele tá inchado e vai inchar mais ainda Nos próximos 1, 2 dias E tá bem Marcadinho aqui Não se assustem, tá gente? Eu tô bem Agora eu não tô com dor Não vou mentir pra vocês, gente Entre boca e nariz A boca eu geralmente não sinto nada Porque a anestesia é bem... Deixa eu colocar o trofeiro aqui A anestesia é bem fininha E você sente só uma puxadinha E aí depois o frente de vento em si não sente nada Então a boca pra mim sempre é muito tranquilo Então todas as filmagens que vocês viram da boca Eu tava de boa, tá? Podem ficar tranquilos Eu sei que tem gente que tem gatilho com agulha Com sangue, né? Mas eu tava super bem ali, tá? Então não precisa... Não precisa ficar... Não precisa ficar preocupada O nariz, eu não vou mentir Que eu senti uma dorzinha Na ponta eu não senti nada Deixa eu parar empinar ele e tal Só que aqui, ó Aqui eu senti Mas assim, não é nada de insuportável, sabe? Eu não sei Eu não sei se pra gente que é mulher A gente sofre tanto na vida Que eu tava com cólica A minha cólica tava doendo mais do que o negócio, sabe? Então pra mim, tipo assim Doeu, mas foi bem tranquilo Bem insuportável Até porque é uma dor rápida, né? E aí agora eu vou passar a minha fonadinha Minha trombofobia Essa formada aqui É a melhor pra... Pra não deixar roxo Pra tirar os rostinhos, ó Já tira um print aí Trombofobia e gel Tem que ser a gel, tá? Pra passar na boca E aí eu vou passar Tanto na boca Quanto no nariz Ela é a formada Que eu sempre uso E eu quase nunca fico roxa Tipo na boca, assim Às vezes fica uma marquinha O outro, ó Tá vendo que não tá roxo? Tá bem inchado ainda, tá, gente? Na boca eu tô com dois e meio Mais ou menos Porque eu já tava com meio, sabe? Na última vez eu coloquei um ml Sempre coloco um ml Daí... Só que ainda tinha meio Porque faz quatro meses só Que eu coloquei da última vez Então ainda tinha mais ou menos Meio ml E agora eu coloquei mais dois Ou seja Dois e meio na boca E o nariz um ml O nariz Acho que sempre é um ml Independente da pessoa É muito difícil De usar mais que isso, tá? Então o nariz É quase sempre um Ai, porque eu tô com medo de doer O nariz fica doloridinho A boca Ela não fica dolorida Ela fica incômoda E quando você vai, sei lá Comer alguma coisa Assim nos primeiros dias Ela fica doloridinha Mas não é uma dor É incômodo O nariz Ela falou que pode ser Que fique doloridinho mesmo Mesmo que, sei lá Tá muito engraçado esse negócio Parece que eu esrolei a cara no chão E aí como não pode passar maquiagem Eu vou ficar sem maquiagem Por um dia 24 horas Não pode passar Forças guerreiras Forças guerreiras Não pode passar nada Nem de base Nem de batom Enfim De nada no rosto E... Mas de boa Eu tô com alongamento de cílios Quem me segue no Instagram Eu sempre vê Arroba Acabar Se me acompanha lá Que inclusive eu vou postar Atualizações diárias Sobre a minha boca Eu tenho um destaque no meu Instagram É chamado Boca E lá eu posso Desde a primeira vez Que eu fiz o preenchimento Vocês vão ver Gente, é engraçado A evolução Porque na primeira vez Minha boca fica muito inchada E aí o corpo vai acostumando Sei lá E agora fica mais de boa Sabe? Então vocês vão ver a evolução De lá Lá eu respondo várias dúvidas Inclusive se vocês tiverem Alguma dúvida específica Pode me chamar no direct O pessoal vive me chamando Pra perguntar da boca Eu sempre respondo Tudo que eu souber responder O que eu não sei responder Eu pergunto pra Raíssa Inclusive se vocês tiverem Uma dúvida mais específica De preenchimento Vou deixar o arroba dela Aqui embaixo de novo Porque ela com certeza Vai saber responder Bem melhor do que eu, tá? Mas eu tô muito feliz Com o resultado O nariz, gente Vocês viram aí Provavelmente eu já coloquei as fotos Deu muita diferença Agora ele vai ficar mais inchado Mas, gente, deu muita diferença Ele tava tipo uma curva Assim pra baixo E eu nunca referei Que ele era realmente Tão assim, sabe? Porque pessoalmente Não dá pra ver mesmo Mas pro foto e vídeo Faz muita diferença O William aqui do lado Coitado E eu falando um monte Eu fazendo o vlog da minha vida Mas é Eu sempre gosto de falar Uma experiência bem completa Pra vocês Não deixar faltar nada E sempre ressaltando Mais uma vez Que é muito importante Escolher o profissional Adequado pra isso, tá? Eu tenho muito medo De fazer qualquer procedimento estético Porque Querendo ou não, gente Por menor que seja O risco Sempre tem um risco Por isso que eu procuro Sempre que pessoas que Vê de pessoas Que já tenham feito Com esse profissional Que eu tenha gostado Do resultado Que eu sei que é uma pessoa De confiança Ah, isso eu confio De olhos fechados Tanto que eu cheguei lá Eu tava em dúvida Se eu colocava um ml Ou dois na boca, né? Aí foi Ai, o que você acha? Um ou dois? Deu lá Acho que dois vai ficar bom E tal Deu não Então faz o que você quiser É que nem o nariz Eu falei Meu, faz o que você achar Que fica bom Porque eu sei Que ela não vai fazer nada Que fique feio Sabe? Então eu confio muito No trabalho dela Eu nunca Deu nenhum tipo de De reação De problema Nem nada Todas as vezes Que eu fiz com ela Foi tudo certo E é isso Escolher profissionais Que usem produtos De qualidade Porque isso influencia muito A técnica da raiz É muito boa Tanto que É bem raro Ficar em matomas E tudo mais Porque ela usa Uma técnica diferente E essas coisas E aí eu vou dando Updates pra vocês Tanto hoje Eu vou continuar o vlog Depois Vou mostrar pra vocês Porque agora Eu ainda tô anestesiada Eu tô falando meio estranho Mas Depois que eu voltar Com a minha expressão facial Eu volto aqui Pra mostrar Como tá desinchando A forma que a boca Vai ficar E o nariz também E lá no Insta Eu vou postando Em tempo real Pra vocês Então Beijos Gente Olha o meu nariz Um update Nesse dia já tá passando Já tá conseguindo falar normal Boca não tá roxa Tem um roxinho aqui Mas isso sai bem rapidinho E meu nariz Tá bem roxinho Não sei se vocês conseguem ver Mas isso aí Amanhã eu já posso Esconder com maquiagem Só fica roxinho Por alguns dias De boa E como eu não consigo Parar em casa Tô indo no shopping Era pra eu ficar aqui Descansando um pouco Na época Caso dou e tal Mas não consigo Não consigo parar quieta Vou no shopping Jantar Hoje tem Black Friday No Mac Hashtag Mac me patrocina E aí Vou ver se como lá Um McDonald's Ou qualquer coisa No shopping E é sobre Vou assim no shopping Ainda bem que né Tem máscara Então Não dá pra ver Só na hora de tirar Pra comer Que talvez assuste Um pouco as pessoas Me arrependi um pouco De vir no shopping Gente Tô morrendo de cólica Aí Eu tô toda anestesiada Com a boca Eu tô Peguei um suco aqui Não consigo nem Fazer assim ó Pra puxar o suco E meu nariz Como vocês podem ver Além de tá molhado Que eu passei pomada de novo Tá bem roxo As pessoas aqui do shopping Devem tá achando Que eu fui agredida Cuidada Porque olha isso Não parece que eu caí de cara No chão Isso é coisa da vida Mas daqui a pouco Fica bom gente Já que nada me abala E o que eu ia falar Tá aqui no Mac Tá tendo Mac Friday Aí ontem eu vim aqui Eu comprei Um combo do Mac Shedder E mais um milkshake Paguei R$22 só Paguei R$4 no milkshake Vocês tem noção? Aí hoje também Paguei R$1,90 na batata R$4,90 no lanche E é sobre isso Ela não Porque a mãe dela Resolvi virar a patroa Do negócio Tá pagando pra todo mundo Tá É Depois de eu gastar Sei lá quanto Em preenchimento No meu rosto Eu vim De economizar no Mac Tipo assim É sobre Gente Cheguei em casa Narizinho segue roxo Ficando cada vez mais roxo Boca também Tá roxinha Mas tranquilo gente Daqui a pouco já sai Vou finalizando o vlog por aqui Mais os updates Em tempo real Lá no Instagram Eu tenho um destaque Chamado boca Então lá vocês podem acompanhar Todo o processo Desde a primeira vez que eu fiz Até agora Que lá eu posto em tempo real Updates Pra vocês verem Como vai ficando Com o passar dos dias Pra quem tem curiosidade De quantos dias demora A recuperação E o nariz Nem eu sei Então a gente vai descobrir junto Mas é isso Amo vocês Beijo E aí E aí Obrigado.